Bom, hoje estamos aqui no aniversário da Lívia, que completou 6 anos de idade, no dia 3 de abril. E hoje é dia 5, é um sábado, estamos aqui no Fazendinha Pompeia. E ela está aqui, a bonitona, está andando de cavalo, está morrendo de vergonha. Ó, tem 6 anos e está até com vergonha. Você não vai trotar depois? Você não está gostando do seu aniversário? Porque eu não queria trotar agora. Mas por quê? Porque sim. Mas você não vai trotar daqui a pouco? Mas você não vai trotar. Manda uma mensagem então, para as pessoas que vão ver você no YouTube. Eu posso trotar agora? Eu posso trotar agora? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu vou ver quem não foi. Eu não fui. Não, você foi sim, vem cá. Eu também não. Eu não fui. Vai. Vai. Mas eu vou. Vai. 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 Peraí, filha. Vamos trotar um pouco. Vai trotar um pouco agora? Eu quero ir naquele... Tira a folha trotando. Estou filmando, na verdade. Não, vou filmar a folha. Vou trotar. Vou pegar a minha filha. Loli, eu vou trotar. Não. Loli, quer ver eu trotar? Não. Eu quero que você não vou. Pois, eu vou ficar ali, eu vou ficar de cima, tá? Não, não vou trotar. Vai. Pode usar quantas voltas você quiser, trotar. Papai, talvez eu sempre faça a aula. É? Papai, talvez só faça a aula. Não, não. Não, não vai. Deixe. Deixe. Trota, papai, Lívia. Aplausos Aplausos